Hoje é o dia do Mutirão Desenrola, que é uma ação, gente, dedicada aí pra reduzir o número de endividados. É exatamente isso, gente. E dar aí novas oportunidades pros brasileiros com CPF negativado, pra eles poderem limparem os seus nomes. Por isso a gente vai ao vivo agora com o Kleber Luiz, que já tá aqui comigo. Kleber, tá aqui, gente? Tem mais informações pra gente? Kleber, muito boa tarde pra você, meu amigo. Já tá aqui comigo? Ou a gente chama o Kleber daqui a pouquinho? Tá aqui já comigo. Kleber, boa tarde pra você. Seja bem-vindo aqui ao nosso BG. A gente tá falando de dívida, de quem tá com o nome aí negativado, e aí não sabe a quem recorrer. E aí quer começar 2024 bem, pleno, sossegado, colocar a cabeça no travesseiro e falar, Olha, gente, tô tranquilo. Zerei, quitei tudo. E aí, será que tem alguma forma de eu obter algum desconto? Claro, às vezes tem. Você juntou um dinheirinho agora, vai receber a primeira parcela do décimo terceiro também. É aquela oportunidade de você começar com o pé direito, literalmente. Conta pra gente, porque você tá aqui pra trazer mais dicas e mais informações aqui no nosso BG. Boa tarde, amigo. É isso mesmo, Josi. Boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Como você já adiantou, o décimo terceiro tá logo ali, já tá chegando. Algumas empresas já até pagaram a primeira parcela, outras têm até o fim desse mês pra fazer esse pagamento. Então hoje, o governo federal, por meio aí do programa Desenrola Brasil, lançou esse mutirão que vai até o fim desta quarta-feira. Inclusive, bancos estatais abriram uma hora mais cedo. Bancos privados também mudaram o horário de atendimento, estenderam o expediente hoje pra receber todas essas pessoas. Pra essas renegociações de dívidas, você pode parcelar e já contando aí com o décimo terceiro pra fazer o pagamento dessas parcelas. Quem vai explicar um pouquinho melhor pra gente como funciona e até dar dicas também de como utilizar bem esse dinheiro e como fazer negociações vantajosas é o Leonardo Menezes, que é economista. Leonardo, boa tarde pra você. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o Desenrola, que inclusive já está numa nova fase. Agora, outras pessoas já podem também ser contempladas, né? Correto. Até então, era até quem devia 5 mil reais, né? De 2019, 2022, dívidas acumuladas até 5 mil reais. Agora, a partir de segunda-feira, é permitido aí que as pessoas que têm dívida até 20 mil reais possam renegociar essas dívidas. É muito importante também as pessoas saberem que a renda bruta mensal dessas pessoas tem que ser de até dois salários mínimos. E aí, às vezes, o empresário, o empreendedor fala será que eu estou podendo, estou incluso aí? Veja bem, a maioria dos empresários também, eles colocam ali como prolabore deles um salário mínimo e apenas retira o lucro. Então, esses empresários que têm como renda bruta mensal um salário mínimo e depois vai fazendo a gestão da sua empresa por outras formas, também pode estar observando essa oportunidade. As pessoas, os trabalhadores, podem estar fazendo uso desse programa do Desenrola, que você tem aí oportunidade de desconto de até 99% de juros e multa, possibilidade de parcelar em até 60 vezes e taxa de até 1,9%. É bem interessante também as pessoas perceberem aonde que essas pessoas podem ir atrás do programa Desenrola. Sites de banco, sites das instituições que você deve, por exemplo, o próprio programa FIES, muitas universidades já estão disponibilizando um link ali para você entrar e já fazer o programa de parcelamento e tudo mais. E também tem algumas instituições de crédito, como por exemplo o Serasa. Você tem que ir lá, cadastrar o seu CPF no Serasa, fazer todo o processo e aí automaticamente já vai aparecer para vocês o título que está protestado e a possibilidade de negociação. Cuidado, lá no Serasa não vai estar, muitas vezes, o desconto de juros de até 1,9%. Vai estar tendo ali desconto de até 99% de juros e multa, possibilidade de parcelar em até 60 vezes, mas muitas vezes o juro é um pouco maior. Mas já dá para você ter aí um panorama das possibilidades de que você tem. É válido aproveitar, o governo tem como objetivo, nesse momento, fazer esse programa Desenrola, nada mais para fazer com que a população, as pessoas, tenha o crédito mais disponível, liberado, para que elas possam sim estar fazendo ali o seu consumo de final de ano, as suas compras de final de ano. Mas a dica que eu dou para o pessoal é o seguinte, não faça... Uma vez que você se organiza, uma vez que você está com o seu décimo terceiro, cuidado, se você chegou até aqui com muita dívida, é porque alguma coisa está errada no seu controle, nas suas finanças pessoais. Então, o que eu recomendo? Priorize, nesse momento, décimo terceiro, organizar suas finanças. Pegue esse dinheiro, pague as suas contas, organize o seu desejo de comprar hoje, para que você possa planejar a compra mais para diante, para outros meses. Isso pode ajudar. Leonardo, inclusive, até indo ao encontro disso que você falou, o desenrola oferece parcelamento, até vantajoso e longo, até dois anos, tem pessoas que eu já vi que fez o parcelamento, mas se a pessoa tem hoje esse desconto, e tem o dinheiro do décimo terceiro, é viável parcelar ou pagar tudo de uma vez? Porque, às vezes, o telespectador vai pensar o seguinte, eu parcelo, uso parte do meu décimo terceiro para pagar a parcela, e uso o restante para comprar mais, para adquirir outras coisas. Vira uma bola de neve de novo? Olha, é sempre bom a pessoa pensar o seguinte, qual que é o fluxo de caixa dela? Não adianta, às vezes, ela, por exemplo, ela ter um baita de um desconto de uma dívida, pegar todo o recurso que ela tem, que ela juntou, alguma coisa que ela vendeu para pagar, porque quer aproveitar essa oportunidade, e pagar tudo de uma vez. Só que, de repente, a sua estrutura de despesa, a sua estrutura de outras contas que não entraram no Desenrola Brasil, ela é somado, dá ainda maior ou quase igual a sua renda. Então, o que eu recomendo? Se você não tem uma reserva de caixa, eu recomendo que você opte por fazer o parcelamento, e mais vezes possível, de tal forma que o parcelamento que você fez, esses programas de Desenrola, ou de refinanciamento, mais as dívidas que, eventualmente, você tem, e as suas despesas, caiba na sua renda. Porque se você fizer a quitação, e aí, depois, você não tiver uma reserva, você vai acabar voltando de novo na necessidade de refinanciar suas dívidas. Há pouco você citou os empresários, pessoas físicas, mas quais tipos de contas estão incluídas nesse programa e podem ser parceladas? Contas de empresas também, e das pessoas físicas também são todas? Sim, são contas bancárias, são contas de cartões de crédito, contas também relacionadas ao FIES, algumas lojas comercialmente, que aderiram a esse programa. Então, é um convênio que o governo fez para que várias instituições financeiras e comerciais, lojas que vendem, às vezes, em crediário e tudo mais, pudessem ter aderido a esse programa para que, assim, as pessoas possam reorganizar suas finanças. Tendo mais recursos, o governo tem o que ele quer, as pessoas tendo condições de consumir, com consciência, claro, e fazendo com que a economia possa estar se desenvolvendo e crescendo. Certo, muito obrigado. Então, Leonardo, lembrando que, além das plataformas que ele citou, tem a oficial também do Desenrola, que é o desenrola.gov.br para você consultar as propostas de renegociação. Josi? Obrigada, Kleber. Bom trabalho aí para você. Mande um abraço também para o doutor. É importante, serve para dar aquela desafogada, tirar muita gente do sufoco, mas é importante, como o doutor comentou aí para o Kleber, que tem que ter um planejamento familiar. Não adianta você sair de uma dívida, limpar teu nome e fazer uma outra ainda maior. Então, tenha um planejamento, analise muito bem o que você quer comprar nesse momento. Ah, é importante eu quitar tudo. Então, o que de suas dívidas, deixa para comprar o ano que vem, vai economizando um pouquinho todo mês, né? Que eu acho que dessa maneira você chega lá e você conquista aí tudo o que você deseja. Kleber, beijo para você, meu querido. Bom trabalho. Qualquer coisa, você me chama aqui no nosso beijinho novamente.